Movimento Gentil Olá, chamo-me Ricardo Pedroso, sou atleta olímpico da modalidade de natação. Venho-vos aqui contar uma história que se passou comigo. Depois de eu ir surfar, fui até ao supermercado, vi dois idosos em cadeira de rodas que estavam com dificuldades em levar as compras para o seu carro. Eu prestei-me algo para lhes ajudar a levar as compras até ao carro. Este é um dos ideais que eu me rejo, ajudar o próximo todos os dias. Tentei fazer isso da minha forma. É uma mais-valia para todos nós e para quem precisa ainda mais. Movimento Gentil